Cara, você só dá o pimentão, isso aqui é uma homenagem ao teu CD, que tem a capa pra uma pimenta, tá bom? Ah, é verdade. Lecha, na cama você prefere ficar no passinho da borboleta... Mãe, sai. Ou se o calor... Sem condições. Perguntas leves, super tranquilas. Você prefere o passinho da borboleta ou se o calor aumenta, você libera a sua bola de fogo? Ah, eu libero a minha bola de fogo. Eita! O teu marido tem uma canção que diz no Fro. Na hora H, ele usa esse termo do tipo Vem cá, aumenta o meu no Fro. Ele vai no Fro. Isso! Esse casal queria fazer a três com eles. Qual figura geométrica melhor define sua depilação íntima? Um triângulo, um quadradinho de oito ou a tua fatia de pizza não é tão grande assim? A minha fatia, ela é grande, mas ela não tem recheio. Ai, Elisa! É só a mussarela ali, não tem nada de cima. É só a massa da pizza. Ah, maravilhosa! Que maravilhosa! Não, não foi tesão não, é que eu fui dor de dente! Qual funk melhor define você fazendo amor? Um melody ou pancadão? Pancadão. Ih, eu também! Ela é muito segura, cara! Eu também! Depende, tem dia que o melody também vai. Agora eu já fiquei querendo saber como é esse melody. Fiquei querendo saber se é uma coisa... O melody é uma coisa mais carinhosa, entendeu? É uma coisa mais cantada, é uma coisa mais pra lá pra cá, é uma coisa dançada, entendeu? E o pancadão é um bagulho mais louco, entendeu? Então, gente, tipo, o melody seria assim... O kika, 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 senta, 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 senta... Isso aí! Isso é o pancadão. O melody já era uma coisa assim, vem. Papai e mamãe. Que me venha aqui colocar, eu quero ver... Vem me fazer gemer. Entendi. Gente, eu abraço, pimentão, volto na sala, pimentão. Leste, a gente, infelizmente, acabou o quarto porque eu tava quase ficando ereto. Ai, tá passando mal já. Obrigado, viu, Leste? Obrigada. Se eu tenho 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonê de homenagem.